Fala galerinha do Youtube, aqui tá falando é o JonoSakestruzzi Galera, no vídeo de hoje, de última hora aqui, acabei de descobrir um bug desse modo Eu sei que já tá tarde pra postar esse vídeo aqui, que eu tenho quase certeza que não vai sair no dia Mas eu descobri hoje por causa do Dubiche, um amigo gringo que eu tenho aí Um salve pro Dubiche, um salve pro Junior que ajudou a fazer esse vídeo também E a gente vai tá fazendo esse bug Essa copia aqui, vocês devem tá pensando assim Meu Deus, que nada a ver pra esse modo do Robô Chefão Mas vocês vão entender o que vai acontecer Isso vai ser demais galera, pera aí Eu só vou combinar com eles aqui, a gente já vai começar rapidão, sem enrolação nenhuma Vocês vão ver que incrível é isso, cara Galera, já começamos aqui a primeira partida A gente já testou uma vez e deu certo Só que a gente tá se adaptando, né Porque quem descobriu foi o Dubiche E ele que passou as dicas pra gente, né Como aqui o pai manja de inglês, né Ih, mentira, ele teve que traduzir Mas foi da hora, ele soltou um pene e solta a argamassa Ah, mas eu entendo, né Mas seria da hora uma skinzinha pra ela O que vocês acham, galera, de pene construtora Sei lá, acho que o Juninho Ah não, o Juninho não morre, velho Não morre, Juninho Cuidado, eu tô aqui em carro com ele Então não vai dar pra saber Calma, eu tenho que carregar minha ult também Eu não entendi a parte do Sprout, pra falar a verdade Mas se ele falou É porque dá certo, né Tá, carreguei minha ult, só falta o Junior A gente tá descendo o robô e vocês vão ver o que vai acontecer É tudo parte do plano Pega aí a ult, eu vou subir junto com o do bicho O bicho já tá... Ah não Tem que puxar o robô, velho Ah, é o tempo, é o tempo Bom, o Junior tá de ult Deixa o Juninho Vamos dar a volta, vamos dar a volta do bicho Juninho, vai lá mais pra perto do robô, mano Pera aí Aqui eu tava falando da skin da Penny, né, velho Skin da Penny Construtora A torreta dela solta um monte de tijolo Cimento, sei lá Cadê o do bicho? Vem do bicho, ó, vou prender aqui Ó, ele falou que tem que prender aqui Espero que a Super Saiu não tenha corrigido isso, velho Na moral Ai, tem que... Sai, robô, chato Ai, eu ia conseguir errar o robô Mano, tô com delay, velho Ai, quebrou ali Agora o Junior vai soltar a torreta A gente vai ter que ficar onde do bicho e marcar, velho Tá, vem subir Vem aqui, Juninho Vem aqui onde a gente tá Ai, quebrou Ah, não Não, 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 não Mas acho que ainda dá pra fazer, calma Ou não Hum, dá não Ele quebrou ali Ah, já era, já era Vamos tentar de novo, rapaziada Vamos tentar Oh, calma Vamos morrer, vamos morrer aí, Juninho Meu Deus Cês vão ver, calma Ainda não deu certo Não saiu como parte dos planos, velho Ai, ai Voltei, rapaziada Meu Deus Eu fui fechalear a porta Porque eu quero um pouquinho de privacidade também, né, velho Fazer os vídeos, meu Deus Faz quanto tempo que eu não faço vídeo? Duas semanas, rapaziada Mas é, mano Tipo, eu tô sem conteúdo E eu só tô com o celular aqui pra gravar Eu sei Eu falei pra vocês que eu tinha um computador Mas ele foi arrumar Porque Nada sai perfeito, né, galera Infelizmente O bicho já carregou a ult dele Eu vou carregar a minha de novo Vamos tentar de novo Ai Caramba, no fim das contas Eu tô levando o robô Juninho, cadê tu, Juninho? Vai, vem aqui, Juninho O Juninho, infelizmente, eu não tô conseguindo gravar a cal, né Porque Eu tô sem PC, no caso, né Basicamente Resumindo Juninho, fica mais perto do robô aí, velho Carreguei a minha ult Ai, ele correu no Juninho Agora dá pra subir Vamos lá, vamos subir O Juninho vai ficar Segurando o robô ali A gente vai tentar de novo, galera, ó Ele falou Vou soltar a parede aqui Vai levar o robôzinho? Deixa que eu levo Ai, boa Ele quebra Ali Você já sabe Você já sabe o esquema, na verdade, né Ai Ah, o Juninho Como que quebrou ali? Ah Não, deu errado de novo, velho Morri Oh my god Ó, Juninho Não, Juninho Que tu morreu, velho Caramba Tem que fazer muito certinho isso, mano Já começa mais uma partida aqui, galera Tô conversando aqui com o Juninho Ele acabou caindo Mas dessa vez vai rolar, mano Eu confio Vamos lá, vamos lá Todo mundo carregando a ult o mais rápido possível Tem que fazer tudo certinho, mano É a pene que leva o robô lá pra baixo Enquanto Nossa, consegui errar o tiro Enquanto É Todo mundo vai formando ult Ele também Mas ele consegue sobreviver um pouquinho Acho que se ele quiser Ele consegue deixar o A torreta pra Atrasar ele E ele consegue pegar a ult mais rápido de novo Vai, Juninho Ó Tu quase cai Ah, não Vai demorar um pouco pra carregar a ult ainda, mano Calma Acho que dois tiros Um Beleza, vou carregar Aí Ah, tem um robôzinho aqui Dá pra carregar GG Já peguei Agora a gente vai subir Juninho Não morre, Juninho Pelo amor de Deus, velho Tem que fazer certinho Mano Nossa, é incrível Quando eu vi esse bug, cara Meu Deus Ó, vou botar a parede aqui Vamos levar os robôzinhos, né? Pra não atrapalhar Tinha que eu leve esse bicho Não, ele quebrou errado Não, ele quebrou errado, mano Não Não E vídeo tem que dar errado, não, velho Bom, mano Vamos tentar mais uma vez Dessa vez o do bicho resolveu ir de pena A skinzinha Nossa, esse skin é muito bonito, velho E o Juninho que vai de coach Melhor coach BR, né, velho Queria falar nada assim Só bajura ele Porque ele é do time também Ih, cara Ele tá na cal Ah, não Pô, velho Esqueci Mas aí Vamos tentar fazer de novo Juninho já carregou a ult dele Eu vou carregar a minha Torre a nos tiros Meu Deus do céu, velho Ah, tomara que eu não tenha Com a mão no mic, mano Porque faz um tape Quando eu gravo também Eu já esqueci de novo, velho Do bicho tem que recuperar a vida Vai do bicho com fio, mano Essa aqui tem que dar certo, velho Porque se não dá certo Na moral Vou falar que a outra foi cagada pra caramba Beleza Deixa eu levar aqui Peguei a ult, peguei a ult Vamos lá, Juninho Sobe aqui em cima, Juninho Sobe aqui em cima Vou pegar esse cubo aqui Porque, sei lá Ó, eu vou botar a parede ali, mano E você fica no máximo do range E você só quebra esse bloquinho Aqui, ó Tá vendo? Bloquinho do canto, mano Ó, botei a parede Aí tu quebra esse aqui Vai no máximo do seu range, mano Só quebra esse quadradinho aqui Tá no máximo? Aí Puta nesse aqui Boa, boa, boa Agora o do bicho que tem Ah, pior que o do bicho não tá em calma Porque ele é gringo, mano Do bicho, pode subir Do bicho, do bicho, do bicho Aí, agora ele vai botar a torreta lá A gente tem que ficar onde ele ficar Isso daí que a gente não acertou Da outra Ai, caramba Eu vou tomar dano aqui, mano Beleza Tem que ficar onde do bicho? Tem que ficar onde? Ui Tem que ficar aí? Tá bom, tá bom Ó, a gente vai ficar onde do bicho tá Vamos ver se agora dá certo, velho Vamos lá Não Ele ficou bravo Tá É isso? Ele bugou? Não, Juninho Tenta não morrer, Juninho Leva esses robôs do canto, mano Mano O bug deu certo, velho Mano O bug deu certo, mano Eu não acredito nisso Não Não vou morrer Juninho Fica aí, Juninho Não morre, Juninho Meu Deus Eu tô em choque, mano Não, Juninho Tá tomando um bicho de bomba Com dia de vida, velho, mano Ah, se mexeu, quebrou Pô, mas deu certo, mano Será que dá pra vencer uma? Caraca O bug deu certo Ah, mas ele destruiu só uma parte ali Dá pra voltar Dá pra voltar Quebra aí Não Do bicho, matei Nossa, boa Vou botar a parede ali pra proteger Nossa, continua Funcionou de novo Quebra o seu robô do lado Quebra o seu robô do lado Juninho Não morre, Juninho De novo Ai, ai, ai Meu Deus, que dano Não, Juninho Juninho caiu, velho Ah, o do bicho explodiu Não, deu certo Pelo menos deu certo, mano O do bicho explodiu Porque sabe que não vai mais dar bom Beleza Esse foi o bug Galera, vou tentar ganhar agora Uma partida só usando esse bug Mano, vou mostrar pra vocês Caraca Esse bug tá muito insano, velho E galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que foi rápido, né Mas tipo Eu A gente tava tentando fazer Só que o do bicho teve que sair Aí o Juninho começou a ficar com a net lagada Que ele tava o dia todo, né Eu tentei chamar outras pessoas Mas infelizmente eu não achei E como já tá tarde pra fazer esse vídeo, né Eu possivelmente acho que não vai ter Caramba, os caras tão rindo muito Daqui eu tô em cal Como tá meio tarde pra fazer esse vídeo também O Robô Chefão já deve ter fechado Com certeza fechou, né Quando eu tô postando esse vídeo Não deu tempo E vocês só vão conseguir fazer o bug No próximo Robô Chefão Então se vocês quiserem No próximo Robô Chefão Eu vou tá fazendo isso Deixa muito like aí Deixa comentário Tenta também Porque vai valer a pena Eu não sei se dá pra chegar tão longe Assim com esse bug Mas a gente vai tentar Quem sabe uma live também Será que vai dar pra fazer uma Hum Bom Chega de enrolação E até o próximo vídeo Quase 800 aí, galera 3, 2, 1 Go E aí E aí E aí E aí E aí On the ground, it was hard Watch me take control Watch me take control Mama said, mama said Hit him with a wave, I don't care about your chef Tell me, babe, wanna leave this town I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down Cause don't ever make the bigger things This place keeps killing our dreams It's cold, love, I'm saying it's time I've waited, we can leave this Oh, place behind